Quer saber como cancelar um plano da Claro? Neste vídeo, o Melhor Plano te mostra como realizar o cancelamento pelo aplicativo, site ou central de atendimento. Oi, pessoal! Eu sou a Mari, do Melhor Plano, site que compara planos de celular, internet banda larga, TV por assinatura, entre outros serviços de telecom. No nosso site, você compara e economiza. Antes de você realizar o cancelamento do seu plano, é interessante que você avalie o seu contrato para ver se ainda tem um período de fidelidade. Normalmente, os planos da Claro têm fidelidade de 12 meses. Neste caso, se você quiser prosseguir com o cancelamento, ao avaliar o seu contrato, você vai notar um valor pela quebra de contrato ou da fidelidade, um valor de multa que você deverá pagar. A taxa recisória costuma ser proporcional ao período que falta para você completar esse 1 ano de prestação de serviço. Por isso, entre em contato com a operadora para saber qual o valor e também como você poderá pagar o que resta. E vamos começar te ensinando como cancelar um plano da Claro pelo menu interativo. Lembrando que se você era um cliente da NET e agora está na Claro, o procedimento é o mesmo, tá bom? Ligue gratuitamente do seu celular para asterisco 1052, jogo da velha. Confira as opções de serviços no menu do seu aparelho. Selecione o número 3, de conta. Siga as instruções na tela do telefone para cancelar o seu plano. Anote o número do protocolo de atendimento e pronto, você conseguiu cancelar o seu plano Claro. A ferramenta oferece uma seleção de opções que você pode realizar por meio de um SMS. E o melhor de tudo é que você não paga por essas mensagens que você está enviando para cancelar o seu plano. Se você quiser cancelar o seu plano da Claro pelo telefone, esses números que estão aparecendo na tela podem te ajudar, seja para cancelar um plano de internet, celular ou TV por assinatura. Para solicitar desistência por arrependimento, é necessário que o titular da conta entre em contato nesses mesmos canais de atendimento. Este procedimento só pode ser feito com no máximo 7 dias depois da instalação. Para realizar o cancelamento de um plano de celular, é bem simples. Basta você acessar o aplicativo Minha Claro. Instale o aplicativo Minha Claro no seu celular. Faça o login com seu e-mail ou o número de celular da Claro e a sua senha. E se for seu primeiro acesso, crie uma conta. Vá até o menu e clique em Cancelamento. Agora é só desativar o serviço que você não deseja mais. A Claro leva até 48 horas para processar e efetivar o seu pedido de cancelamento. Você consegue acompanhar sua solicitação pelo número do protocolo por meio do autoatendimento no site. E se você é cliente de alguns dos planos residenciais da Claro e queira cancelar, o cancelamento é feito através do aplicativo Minha Claro Residencial. Dá para você fazer ou pelo aplicativo ou pelo site oficial da operadora também. Confira o passo a passo para realizar o cancelamento da Claro por aplicativo. Acesse o Minha Claro Residencial, faça login com seus dados ou crie uma conta. Clique em Mais e vá na seção de assinatura. Selecione o plano que deseja cancelar. E se você quiser cancelar um plano da Claro pela internet, basta entrar no site oficial da operadora, ir até a página Minha Claro e por lá você consegue fazer todo o procedimento. Depois disso é só seguir o passo a passo abaixo. Acesse a página de cancelamento de planos da Claro. Escolha o tipo de plano que deseja cancelar. Acesse os canais móvel, residencial ou combo multi para fazer o cancelamento. Faça login com seus dados. No menu, acesse a aba Cancelamento e desative o seu plano. Você chegou no fim do vídeo e ainda está com dúvidas sobre como realizar o cancelamento da Claro? Aqui na descrição do vídeo tem um link com mais informações para você. Conta para a gente aqui nos comentários se você teve alguma dificuldade, porque nós te respondemos. Não deixe de se inscrever aqui no canal e dar um like no vídeo. Toda semana nós trazemos conteúdo de telecom para você e finanças. Tudo isso para você economizar nas contas de casa. Até o próximo conteúdo. Tchau. Tchau. Tchau.